Essa alpagata da marca do Quinto Espaço, ela é confeccionada em camuça na parte traseira, na parte da lateral, e na frente ela tem um bordado floral multicolorido. Ela tem essa parte de sisal no solado que está super em alta com os pês-pontos na cor natural, que está super em alta, fica uma graça e traz aquela moda mais esportiva, aquela moda mais esportiva para a moda do nosso dia a dia. A gente recebeu ela em duas cores, a gente recebeu ela em preta e no tom marrom, que é o que eu tenho no pé para vocês verem como ela fica uma graça vestida. Ela é bem confortável no corpo, ela é bem macia, o tecido permite essa maciez, esse toque super macio, e vai deixar o seu look mais alegre.